Sanderlei Gomes, Vanderlei de 24 anos, foi preso dentro do É Pra Já. Uma equipe do Serviço de Inteligência da PM estava no interior do órgão e desconfiou da atitude suspeita do indivíduo. Major, havia um mandado de prisão em aberto para o suspeito? Exatamente, Leila. A polícia militar, ela verificou que esse rapaz se encontrava em atitude suspeita e realizou a abordagem. Nessa verificação da sua documentação, constatou-se pelo sistema de segurança que os policiais militares trabalham, que havia mandado de prisão em aberto contra ele, por ocasião dele ter praticado um roubo a passageiros de uma van ali na região de Vanderlande, há tempos atrás. A polícia militar deu-lhe voz de prisão e o conduziu para a DP de plantão, onde ficou devidamente à disposição da justiça. Esse caso mostra que a PM continua trabalhando, mesmo em locais que as pessoas de repente nem imaginam. Exatamente, Leila. A polícia militar, ela trabalha em todos os horizontes possíveis para proteger a nossa comunidade. Às vezes, até mesmo nos seus horários de folga, os policiais militares estão atentos a tudo e a todos e ligam para os policiais militares fardados para que hajam imediatamente, de forma proativa, antecipando qualquer ato que possa acontecer contra algum cidadão de bem na nossa comunidade. Tá aí, eu conversei com o Major Clégio Valadares e isso prova que Araguaína realmente divino não é lugar para bandido. Olha só, Sanderlei Gomes Vanderlei, após ter aí a sua prisão efetuada, foi conduzido para a central da Polícia Civil e agora deve continuar aí à disposição da justiça. Com imagens de Wesley Mourão, Leila Mourão para o programa Comunidade.